A Câmara Municipal de São Miguel quer instituir o 5 de julho como dia da promoção de atividades desportivas no Conselho. Herménio Fernandes manifestou esta intenção no âmbito da comemoração da independência nacional com uma programação dedicada ao desporto municipal e à promoção da cultura e da paz. Sob o lema Promoção da Paz e da Saúde, Câmara Municipal de São Miguel, convida os micaelenses a saírem em passeata percorrendo a aula marítima municipal. Eu creio que na São Miguel a nossa população adota cada vez mais um estilo de vida saudável e também com as marchas ali e com a atividade desportiva, para não ter em mente cada vez mais sã, mais equilíbrio e para não pensar sempre nas coisas boas para a sociedade. Daí que nos decidem em parceria com a Associação Aeróbica Meste do Corpo Pobre Saúde e que hoje, graças a Deus, com a mobilização também de vários outros parceiros nacionais, no Tantistaca, IDJ, mas também a Associação de Caraté de Santiago Norte, associações que vêm do município de São Salvador do Mundo, Santa Catarina, todos os grupos organizados no CAI, ginásios ali no município, tudo está ali representado, e tem ali o profissional de treino também, que está a fazer aulas ali no município e que também está tudo engajado. Portanto, é um grande evento, é de que é o maior evento desportivo que a missão organiza e que mobiliza Tchopsoa e que terá uma demonstração claramente na São Miguel Estão Unido em prol do desporto, da saúde e da paz. Câmara Municipal pretende institucionalizar esta data conforme a Severa Herménio Fernandes. É também ser institucionalizado todos os anos, também faz aquela grande marcha, mas também com atividades físicas que te dão atenção a todas as modalidades. Hoje no TNL, todas as modalidades, é futebol, é tecbol, é basquetebol, é futebol de salão, é atletismo, é ciclismo, é futebol de onze, enfim, no TNL, todas as modalidades, carretén, de bolo, enfim, por forma também, há da ênfase, há talentos que não têm na sua amiga. Grupo Aeróbica mexe o corpo, o saúde marca a presença na caminhada. A grande caminhada está pela paz, está pela prática de exercício físico, sabendo que tem uma nação livre, livre em questão de ser nação, mas o povo também precisa ser livre, porque ser livre tem que ter paz, tem que ter saúde, tem que respirar um ambiente saudável. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de São Miguel promove o desporto para celebrar o 5 de julho.